É muito boa tarde, eu sou o José Luiz da Trena Com as barbaridades da semana É no 90 Odismo ao Clube Me dê licença pra entrar na sua casa Espero que a sua televisão seja grande Mesmo porque eu não vou caber na tela, não é mesmo? É uma barbaridade E vamos à primeira barbaridade da semana, produção Goleiro Santos do Clube Atlético Paranaense Pegou os celulares do jogo, velho Me ajuda aí, o que ele quis fazer com os celulares do jogo? Põe na tela, produção Eu falei na tela Impressionante, na tela, produção Olha aí, o goleiro Santos agora com o celular na mão Será que ele estava recebendo? Nudes? Que é o Nudes Gemidão? O que o cara está fazendo com o celular na mão? É uma barbaridade o goleiro com o celular Se o sinal cair, ele vai tomar um frango É um idiota, é uma barbaridade E é o seguinte, vamos fazer o seguinte O tamanho dessa barbaridade José Luiz da Trena É uma média barbaridade É uma coisa horrível o goleiro com o celular na mão Segunda barbaridade da semana É impressionante o Tite Ô Tite, é impressionante Você convocou o Tyson, velho Põe na tela Olha a imagem do Tyson Tyson Ball era lutador de boxe, Tite Você vai acabar caindo, Tite Esse era o Tyson Ball Não merece pra Copa do Mundo Essa barbaridade, ó Enorme José Luiz da Trena Com as barbaridades da semana E a terceira barbaridade da semana É o Neymar Junior com a Marquezine do comercial, velho O cara se pegando lá com a Marquezine Eu gosto, muita gente que não gosta Mas eu ainda gosto O Neymar Você acha que o cara vai ligar pra jogar bola? Olha a mulher, cara Põe na tela Olha a mulher, velho Você acha que o cara vai se preocupar em jogar futebol? É lamentável É um tapa na cara da sociedade A Marquezine pelada com o Neymar E de pelada ele já tá cansado Eu quero ver a Copa Se ele não conseguir jogar Vou colocar a culpa na... É, na... É, na... É, na... É, na... A Marquezine que é boa mesmo Essa barbaridade É... É... Essa barbaridade é... É desse tamanhinho Que o Neymar luta com essa bola toda, né? Me ajuda aí! Mais uma barbaridade da semana Aconteceu no Alentejo, lá em Portugal Lá colocar canalhas a Torcedores organizados Bascarados Invadindo o centro do treinamento do esporte E põe na tela Lamentável Todos eles mascarados É... Invadindo, quebrando o centro do treinamento do esporte Mas, como eles são portugueses Todos eles tinham crachá É, português burro E olha o jogador aí Com os pontos na cabeça E ao final dessa reportagem Chegamos à conclusão Que esse jogador com os pontos na cabeça Tem mais pontos que o América Mineiro no campeonato Essa é uma barbaridade Desse tamanho Canalhas portugueses E o pior de tudo Foi o pênalti do Roger Guedes Ana Maria Braga Do galo lá É lamentável Chutou a bola pra cima Na hora do pênalti E eu não sei onde que essa bola foi parar até agora Como que pode perder o peso dessa maneira? Ah! 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 Ah!